Qualquer fruta madura é bom. Só não é bom quando a fruta é estragada. Entendeu? A fruta estragada não é boa, não. Mas a fruta madura significa o quê? Fruta madura significa a situação a ser vivida, situação pronta para ser vivida. E fruta estragada, aí não é bom, não. A fruta estragada está ligada à doença, às situações azedas, às situações estragadas. E qualquer outro tipo de fruta, se a fruta for boa, então o sonho é bom. Se a fruta for ruim, então o sonho é ruim. Você está entendendo? É. Aí cada fruta representa uma área da vida. É, uma área da vida. Geralmente, manga representa uma área, aí já vem banana, outra área. Eu não vou entrar nessa área agora, porque aí puxa muito. Vamos para a parte 2, não é? Vamos para a parte 2. Mas cada fruta representa uma área da vida. Mas, no geral, no GG, frutas representam a situação a ser vivida. Aí, se a fruta for boa, situação boa a ser vivida. Se a fruta for ruim, situação ruim a ser vivida. Se a fruta estiver azeda, situação azeda ou alguma coisa que vá azedar. Se a fruta estiver com algum bicho, algum tapuru, alguma coisa, então mostra que é alguma coisa que está azeda. Então, sonhar com fruta é maravilhoso, desde que a fruta esteja boa. Esse fruto geralmente representa a situação a ser vivida e a área. Manga está muito ligada à área da carne, a manga. A jaca está ligada já à família, às situações familiares. A uva está ligada muito à espiritualidade, à alegria. Então, é bem claro, qualquer fruta. A banana está ligada muito à sexualidade, à força. Ao contrário, muitas vezes, que a gente diz, ah, você é um banana. A gente fica dizendo para as pessoas, não é? Mas a banana no mundo espiritual, ela é o contrário. Ela representa força, virilidade, energias masculinas. A goiaba também representa virilidade, energia, mas na área feminina. Entendeu? Então, assim, cada fruta tem um significado. Eu vou fazer uma lista aqui das principais frutas para fazer um vídeo sobre isso aí. Se você comer uma goiaba, essa goiaba está ligada à força, à energia e à sexualidade feminina. Você comer uma banana, então está ligada à força, à energia, à autoridade e à masculinidade. E assim vai por diante. Uma uva, espiritualidade. A uva está sempre ligada à espiritualidade. Mas esses sonhos sempre dependem de uma coisa, chamada detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas que não dá para esperar E de repente você vai... Lará, lará, lará. Então, assim, deixa eu ver mais se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, se a fruta estiver boa, então a situação é boa. Agora, tem essa observação aí, né? A observação agora é esta. Pastor, a fruta estava madura. Então, é o seguinte, é algo que está pronto para você. O que o sonho quer dizer com isso? Se você não usar, vai estragar. Entendeu? Não tem aquelas coisas que se você não fizer, não faz mais nunca? Entendeu? Então, pastor, eu sonhei com uma fruta e a fruta estava madura. Quer dizer, tem uma situação boa, pronta para ser usada. Entendeu, gente? Mas eu não quero usar, pastor. Então, essa situação vai ser estragada. A questão da madura e verde, uva verde, frutas verdes, é uma situação que ainda não está pronta. Você está entendendo? Pastor, eu ia comer uma banana, eu ia comer uma jaca, eu ia comer uma laranja, mas ela estava verde. Então, é o seguinte, é uma situação que ainda não está pronta, e você está nela. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então, aí onde está a fruta madura, a fruta verde e a fruta podre. A fruta madura, situação pronta para ser vivida. Situação verde, situação que existe, mas não está pronta, não é a hora ainda. Situação podre, ou seja, madura demais, é uma coisa que já está passando do uso, e geralmente representa alguma coisa que está azedo, alguma coisa que está azedando. Então, fica essa diferença. Primeiro, sonhar com fruta boa é bom, sonhar com fruta ruim é ruim. Seja azeda, seja podre, seja com bicho. E cada fruta representa uma área da vida. Eu citei a banana, a goiaba, está entendendo? A banana, apesar de, no inconsciente, as pessoas acharem, falando é uma banana, chamando ele de mole, mas no mundo espiritual, banana é virilidade. Já a goiaba é sexualidade, entendeu? E feminino. Tanto para homem quanto para mulher, porque o homem também tem a energia feminina e masculina, a mulher também tem. Para você descobrir isso, é apenas você pedir a fruta. Oxi! É. Peça a fruta para a pessoa. Como é, rapaz? É. É só você pedir para você ver a bomba da bomba. Como é, rapaz? É. A manga está ligada à carne. Geralmente ligada à carne mesmo, à saúde. E aí, a questão da fruta, ela está sempre ligada a alguma coisa no seu psicológico. A uva. Quando você diz fulano é uma uva, ou seja, está ligada à alegria, à coisa bonita, à coisa gostosa. Está entendendo? É. Está entendendo? Se alguém chegar para você pedir sua uva, se alguém chegar a pedir banana, e se alguém chegar a pedir goiaba. Experimenta pegar. Chega para alguém e diz, me dê sua goiaba, para você ver a tapa que você vai levar. Por quê? A goiaba está ligada extremamente à sexualidade da pessoa. E é? É. Para você testar, você chega para um cara daquele, de dois metros de altura, tamanho de um guarda-roupa, e peça para ele. O que, rapaz? É, eu já pedi a goiaba. Ah, está entendendo? É. Porque as frutas, cada um é ligado a uma coisa. Está, menino? E a jaca está ligada à família. É. Existem frutas que representam o coletivo, existem frutas que representam o individual, frutas que representam órgãos e energias. É uma coisa bem interessante isso aí. Mas eu vou dar um estudo completo para você sobre isso. Mas agora, para responder a pergunta dela, a fruta verde, morango, está ligada ao amor. Sabia? Ao coração. Se um cara chegar para você e dizer, me dê seu morango, você não vai pensar outra coisa. O morango, você vai pensar assim, é o amor. É o amor! Não está tão ligado. Me diga uma coisa, vamos fazer uma comparação aqui. Hipotética. Hipotateca? É, hipotateca. Vamos dizer que alguém chega e diga, meu amor, me dê seu morango? É o morango. Você, na sua mente, vai remeter para o carinho, para o amor. E se alguém disser, me dê sua goiaba, vai te lascar, rapaz. É. É ou não é? Então, a goiaba é extremamente ligada à sexualidade. Não invente de pedir goiaba a ninguém. Tá? É. Então, assim, a banana, ela está ligada à sexualidade, do mesmo jeito que a goiaba. Agora, a banana podre, aí é outra coisa. Deixa eu ver outra fruta. O morango, que ela perguntou aqui, o morango, que eu estou em dois chás. Estou em um chato parado aqui, estou em outro chato funcionando aqui. O morango está ligado à emoção, ao amor. A uva está ligada à alegria. Cada fruta tem uma ligação. Tem mais fruta aí? Deixa eu ver. O vinho, né? Está ligado, vem da uva. Ligado à alegria. Ah. Deixa eu ver mais. E assim por diante. Eu vou dar um estudo completo para vocês sobre o que é que as frutas representam no mundo espiritual. Falei aí apenas duas ou três, mas cada fruta, representa a espiritualidade. Qual foi a fruta? Foram duas frutas que Jesus mais usou para representar a espiritualidade. Agora, quem é de vocês que vai me dizer quais foram essas duas frutas que Jesus mais usou para representar a espiritualidade? Hã? Quem é que vai me responder para eu tirar meu chapéu de judeu? Hã? Estude história, Maria Elameirão. Uva? Deus... 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 De Deusana? Acertou. Maçã, não. Grão de mostarda, sim. Muito obrigado. Grão de mostarda, o reino de Deus. Uva? O reino de Deus. Mas teve mais uma fruta aí. Figos? Também. Obrigado. Nara falou fígado. Fígado, é. Mas tem uma fruta aí ainda, que é a oliveira. Então, o figo está ligado a um tipo de espiritualidade. A uva, a outro tipo de espiritualidade. O lagar de Deus, a uva, onde pisa a uva. Esse era o julgamento final. Ele disse, eu sou a vivi, dedê e irará. Eu sou a videira verdadeira, e todo galho que não produz frutos bons será arrancado. Ele também falou que Israel é a videira verdadeira. Oliveira. Ele também usou a questão da oliveira. E a questão da mostarda. Que o reino de Deus é como a mostarda. Apesar de ser uma semente muito pequena, ela é maior de todas. Todos os pés daquela área de planta. Então, as frutas, cada fruta, cada elemento, representa algo na sua espiritualidade. Está entendendo? A sua fé está ligada ao grão de mostarda. Entendeu? A sua espiritualidade, a uva, o fruto da videira. E Israel, como nação, é tido como a videira verdadeira. Não, ele é. Jesus é a videira verdadeira. Israel é o pé de mostarda. Mostarda não, de oliveira. E assim por diante. Veja que Cristo utilizou frutos para comparar coisas espirituais. Os frutos estão sempre ligados a coisas espirituais e materiais. Então, assim, Cristo não disse, Israel é o pé de banana? Israel é o pé de goiaba? Não, ele falou oliveira, videira. Ele foi usando, porque são elementos ligados à espiritualidade. E a banana também tem a sua espiritualidade, mas é ligada à sexualidade. E a goiaba também. Está entendendo? A goiabeira é uma das plantas que mais tem zinco e também é cobre. E ela é uma das plantas que tem mais energia. Inclusive, para achar água. Para achar água, você usa o galho da goiabeira ou da sucupira. O da sucupira e o da goiabeira são galhos que são quase um pedaço de ferro na mão. E assim por diante. Gostou da explicação? Quer saber mais? Pergunte. A laranja está ligada à união, ao corpo, aos órgãos. Então, assim, eu vou trazer para vocês cada elemento das frutas na Bíblia. Mas aí eu já falei o quê? Uns 10 ou 15 agora. A manga está ligada à carne. Na carne, é. E tem até a música nordestina, não é? Da manga rosa, que era o gosto do sumo. Laralará, sapo de joar. Jabote cabra, teu olhar noturno. Vejo o caroço, vejo um burro cajá. Ô pele macia, ô carne de caju. Ô língua doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta típica, fruta típica, tropicana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Ô, 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 ô. É, da manga rosa, quero o gosto do sumo. Aí, sapo de joar, jabote cabra, teu olhar noturno. Beijo caroço, vejo um burro cajá. Ô língua doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, caldo de cana caiana. Olha só o que é que o artista, né? Ele comparou a mulher tudo com fruta, né? Que a carne dela era como uma manga rosa. Quem é que já comeu uma manga rosa? O beijo dela era como mel de uruçu, que é o melhor mel que tem. Aí ele diz, caldo de cana caiana. A cana caiana é a melhor cana para fazer o melhor caldo de cana do mundo. É uma cana preta deste tamanho, já tomei muito. Aqui quem gosta muito de tomar esse caldo de cana é o genios. Todo dia de manhã ele toma um caldo de cana. Caldo de cana, ele faz menos mal do que uma colher de açúcar, porque a cana tem tudo, tem silício, tem tudo, né? Então, cada fruta no mundo espiritual tem um certo significado, né? O caju, né? está ligado à carne mesmo, o sabor, ai, carnal, o caju. Então, aí vai. Cada planta e cada... tem um significado. Cristo, ele se comparou com a planta. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. A maçã é o símbolo do desejo, né? É. Exato. Obrigado, veio pelo comentário, viu, Carla? A maçã está ligada ao desejo, ao desejo sexual, né? E desejo da alma também, né? Meu Deus, como os sonhos são importantes. Sim, os sonhos são muito importantes, porque aí ele trabalha no virtual das pessoas. Tá bom? Volta o vídeo, se não entendeu, volta o vídeo e vamos para a parte 2 agora, que é sobre, né? Cada fruto tem seu significado. Tá bom?